Se eu fosse contar o que de alguém me ouvir Poderia um detalhe esquecer Pois quando se conta algo que não se viu Muita gente talvez não vá crer Mas o que sentir com o toque da fé E até com os olhos da alma eu ver Meu medo e escondi terá afinal E o Deus que eu achei é real O Deus que o mundo tão lindo criou Muito amor a você e a mim Por isso seu filho ao mundo mandou Nos trazer salvação que é sem fim Mas o que sentir com o toque da fé E até com os olhos da alma eu ver Deixa para ele viver em meu coração Encontrei seu perdão E a paz sem igual Digo então que meu Deus é real Sim, meu Deus é real Meu Deus é real Então, assim, meu Deus é real Yeah, sua vida é real Não há nada Não há nada E aí Obrigado.